Olá! Aqui não tem lugar para homofobia, racismo, fascismo, sexismo e ódio. Esse é o Moby Dick Show de hoje. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa que eu aprendi a conhecer e gostar, sim, à primeira vista. É uma professora cachorreira, cultivadora sem ser maconheira e fundadora da primeira passeata do Orgulho Gay, a minha querida e nova amiga Ana Santiago. Boa noite, querida. Tudo bem? Boa noite, querida. Um prazer estar aqui. Me conta, para nós que não te conhecemos tão bem, a sua formação. Onde é que você estudou e como é que você virou professora e como é que a coisa foi rolando? Bem, eu sou de uma família de professores, classe média tijucana, quase todo mundo professor. Era uma profissão muito prestigiada, né? Na década de 60, 70, 80. Agora não está muito na moda, não. A pessoa resolveu esculhambar a gente de tudo que é jeito. Mas, então, ser professora era uma coisa do meu cotidiano, né? Eu cresci ajudando a minha mãe a passar trabalhos para os alunos de um mimiógrafo. Então, aquilo estava muito perto do meu cotidiano. Aí fiz história, comecei a fazer história na UERJ em 84. Me formei em 88 e comecei a lecionar em 88, né? Mas tinha uma inserção no magistério ainda bastante limitada, que hoje eu vejo como bastante limitada, entendeu? Por causa até da minha formação política. Era muito conservadora. Eu digo assim para o pessoal, o pessoal que me conhece da época de faculdade, diz assim, o que aconteceu, Ana? Isso é a vida. A vida vai dando uns sacodes na gente, né? E a gente vai aprendendo com a vida, né? Se a gente quiser, né? E aí fui juntando coisas, assim, que parecem que não se juntam, mas eu consegui juntar. Pelo trabalho, através do trabalho, fui começar, fui trabalhar na Baixada, fui trabalhar em favela, e aí isso tudo foi me transformando politicamente. E a vida amorosa também me levou a quebrar com alguns tabus, né? Eu me casei, cumpri todo o ritual, né? Queria ser mãe. E aí, de repente, deu um nó na vida. Desde 2000, eu vivo com Maria José. E não tive filhos. Juntei, fui cachorro e gato. E fui me metendo nos movimentos, né? Me abrindo, no sentido de me tornando cada vez mais inconformada com o que eu via, né? E percebendo também que o que eu pensava da realidade era muito diferente do que eu via, né? E aí fui rompendo com muitas coisas que eu acreditava e modificando muito. E esse seu amor pelos animais, quando é que surgiu, hein? Eu sempre gostei de bicho, mas a Maria José catava cachorro, catava gato. Eu, quando conheci Maria José, ela catava gato. Na rua, né? Tinha um trabalho. E, então, eu comecei a ajudar. E é muito doida a história, porque eu detestava gato. Morria de medo de gato, entendeu? Mas fui me apaixonar por uma pessoa que catava gato. Tive que aprender a gostar de gato, né? Aí, comecei a lidar com gato. E, realmente, depois que você convive com gato, é apaixonante, né? E aí, chegamos a ter, juntas, 82 gatos. Uau! O Pedro agora tem um. Tem um. A gente cobriu os gatos recentemente. Eu esqueci de dizer na apresentação da Ana que ela é uma petista. Eu sou uma transformação. Eu sou quase uma metamorfose. Os alunos mais próximos disseram assim, professora, a senhora sempre foi petista? Não, meu filho. Eu já cometi muitos equívocos. Por que a senhora está vindo a passear, se a senhora não consegue andar? Porque você tem que pagar. Eu tenho que pagar agora tudo que eu fiz no passado. Eu tenho que vir, não posso faltar. Entendeu? Porque aquele voto que eu dei no Collor, eu tenho que andar muitos quilômetros. Tenho que me redimir. Mas depois que votei no PT e comecei a acompanhar essa trajetória extraordinária do Lula, aí fui três vezes a Curitiba fazer vigília. Eu, de 10 anos para cá, sou outra pessoa. De 20 anos para cá, sou outra pessoa. Eu estava conversando sobre esse assunto hoje com o Sérgio Maberte, o ator Sérgio Maberte, grande figura do governo Lula na área da cultura. E o Sérgio, a gente estava falando que a esquerda, tradicionalmente, lá atrás, eu tenho 70 anos, e em 67, 68, eu frequentava lá o Cruspe e via lá. E os maconheiros e os gays eram muito marginalizados. A esquerda tinha um problema maior com relação a isso, porque hoje, graças a Deus, está mudando isso também com relação aos maconheiros, com relação aos gays, mas nós já fomos muito preconceituosos. A questão era a luta de classes, essa questão de gênero, essa questão de feminismo, tudo isso era colocado como uma... Um desvio pequeno burguês. E hoje a gente vê um processo, acho que eu, pelo menos, vejo um processo inverso, que são esses movimentos que estão alimentando a esquerda. Os partidos estão muito agredidos. A institucionalidade, de uma maneira geral, está muito agredida. Então, são os movimentos sociais, os movimentos que estão segurando, de alguma forma, a onda. Você vê que você pega uma campanha para presidente, que a gente pouco conseguiu colocar na rua, naquele angu da disputa do Bolsonaro. A gente pouco coloca a gente na rua. Aí, quando veio aquele elinão das mulheres, Rio de Janeiro, a gente conseguiu se mexer na Singelândia. Estava lotado. Eu acho que tem uma coisa positiva e uma coisa negativa. Uma coisa positiva porque a gente precisa se herejar mesmo. Eu acho que precisa ter... As pautas são outras e a gente precisa incorporar as pautas. Mas, por outro lado, é muito preocupante essa coisa de eu vou porque não tem partido. Agora, tem uma coisa que você falou das mulheres, elinão. Uma coisa que me impressiona muito na história. Você é professora de história, você vê a participação e a importância da luta das mulheres dentro das mudanças históricas. A questão da mulher começar a votar, a questão da mulher impor essa coisa de o meu corpo é meu. Essa libertação da mulher, o feminismo, a raiz do feminismo. E eu vou falar isso, inclusive, na época grega. Existia um cara chamado Aristófanes, que escreveu uma peça que chamava Lisístrata. Que era, assim, a função das mulheres para terminar a guerra. E o que as mulheres fizeram? Elas fizeram greve de sexo. Elas pararam de dar para os maridos e os caras chegavam da guerra com aquele peru batendo no queixo. E a gente falou assim, não, não, não. Se continuar a guerra, a gente não vai dar. E todas se juntaram e acabaram com a guerra. E hoje em dia, o que está acontecendo muito, inclusive nas guerras dos movimentos sociais, as mulheres estão assumindo uma postura na frente. Aquela mulher que bota o dedo em cima daquela coisa de escudos da PM, e ela vai lá e bota o dedo assim, essa força da mulher, inclusive a mulher que está batalhando pela legalização da droga, da planta que é o remédio dos filhos, eu acho que essa mulher está sendo um ariate nessa nossa batalha pela legalização da nossa querida maconha. Sim, porque eu acho que também essa coisa da resistência é muito intrínseca mesmo ao papel da mulher, porque é um papel de opressão milenar. Então, quando você se levanta, quando você se organiza, não é qualquer coisinha que bota você enquadrado, né? Então, a luta, essa luta por direitos, é uma luta que quando ela nasce, ela nasce depois de muito sofrimento, né? De muitas angústias, de muita opressão. E aí, aquela coisa de se represa quando estoura, né? Você não segura. Embora a gente perceba que é muito desigual ainda, né? O que você vê no mundo político, o mundo político é um mundo ainda predominantemente masculino, né? Branco, masculino. E isso precisa também arejar, né? Nesse sentido, eu acho que as cotas têm um papel, né? O papel, as pessoas criticam a cota, como dizer, mas a cota tem o papel de tentar equilibrar a situação que é desigual. Se você não tiver, é, se você não tiver a cota, você não consegue esse equilíbrio, porque o sistema é machista e o sistema é branco, então você não quebra, né? Essa raiva das cotas é muito comparável àquela raiva de ver a empregada indo para a Disney, né? Eu vejo muito, por exemplo, eu estudei na UERJ, né? E sou professora da UERJ, né? Então, o magistério e o magistério de história, ele já era um curso que tinha muitos negros na época que eu estudei. Mas eu vejo uma universidade hoje, eu entrando na UERJ, eu vejo outra universidade, entendeu? E não só no sentido de que os alunos são negros, pardos, índios, né? Contemplam a diversidade da nossa, de alguma forma, a diversidade da nossa sociedade, mas também os professores. Eu não tive um professor negro. O corpo dissente também evoluiu nesse sentido, né? Sem a política pública que os governos do PT fizeram, era impossível. O que se pesquisa hoje? O que se pesquisava no governo do Lula e o que se pesquisa hoje? A verba de pesquisa, as pessoas... Estamos vivendo um momento gravíssimo, né? Porque é um movimento de agressão mesmo, né? Agressão explícita, né? A universidade é o espaço de baderneiros, comunistas e maconheiros e imorais, né? Porque o pacote religioso entra aí também, né? Para fazer essa coisa, né? De alguma forma, eu digo assim, isso tudo é um pouco tudo verdade. Por quê? Porque a universidade é um espaço de liberdade. É um espaço de crítica. É um espaço de pessoas que aprendem a ver o mundo pelo que estudam. A universidade acaba sendo, sim, um espaço que transforma as pessoas pelo conhecimento. E aí você vê certas coisas fora, não da ética, mas fora da moralidade. É, e que é muito importante que eles falam. Isso está fora da moral e dos bons costumes. Quando nós agora estamos procurando uma nova moral e novos costumes. Porque esses costumes que são velhos, para mim, são péssimos costumes e péssima moral. A moral do dinheiro, a moral da repressão, a moral da violência. Isso é que é moral, esse é que é o costume. O fazer da universidade, ele abre espaço para a liberdade desses grupos, digamos assim, né? Que no senso comum estão sendo pressionados, oprimidos, de alguma forma. E aí é inteligente, de alguma forma, pescar isso, porque a gente não tem muito até como se defender. Porque a gente defende realmente a liberdade de ser trans, de ser gay, de ser maconheiro, de ser comunista. Só não defendemos a liberdade de ser fascista, pedófilo, ladrão. Essas coisas a gente não defende. Defendemos até a liberdade da pessoa ser de direita, da pessoa ser conservadora, porque isso que está aí não é conservador. Isso é fascismo. Conservador era o Roberto Campos, o Delfim Neto. Isso era um conservador. Esses que estão aí são bandidos fascistas, milicianos, né? Hoje em dia, nós chegamos ao ponto, Ana, de que a pessoa que consegue andar, pensar e falar, é uma pessoa perigosíssima. E uma coisa que eu tenho comentado também, é que a gente tem muita dificuldade de lidar com o que a gente está vivendo. Por quê? Porque a nossa formação é a da racionalidade. E como é que a gente conversa? Primeiro que a maior parte não quer conversar mesmo. Mas como é que você dialoga com uma pessoa que diz que a Terra é plana? Como é que você dialoga com uma pessoa que diz que o homem não foi à Lua? Entendeu? Então, assim, é muito difícil, porque se você diz assim, mas tem a foto da NASA, é fake. O outro lá, o casal lá que pegou o barco para ir para a borda do mundo, devia deixar, não devia ter resgatado, não. Devia deixar eles lá procurando a borda do mundo. Eu acho que, igual aquele padre que amarrou uns balões em si e foi embora para o espaço, devia ter largado esses... Deixa procurar a borda. Por outro lado, tem um discurso muito perverso, porque utiliza de uma... Eu acho que de uma deficiência nossa mesmo, que é uma sociedade que tem um monte de problemas na formação. Então, assim, utiliza essa dificuldade de fazer a crítica. Eu brinco com o pessoal, gente, a Lula é ladrão, tudo bem, o Lula é ladrão. Aí, agora, ladrão, o cara é ladrão, o maior ladrão da face da terra. O que que acontece? O Lula é o maior bandido da terra, o maior líder de quadrilha da face da terra. Aquele triplex do Guarujá e aquele sítiozinho, gente, a narrativa não se encaixa, entendeu? Você olha aquele fogão, fogão lá do Mocas. Inclusive, o Eduardo Paes caçou a dele. Pô, mas tem sim um sítio nesse lugar. O TACANIÃO AMERICA AINDA POR CIMA, entendeu? Então, assim, você está lidando com pessoas que não pensam. Cadê as contas? Cadê as offshore? Cadê o dinheiro? Entendeu? Tudo bem. Eles dizem que a gente tem bandido de estimação. Não tenho, não. Eu não acredito no crime, entendeu? Enquanto não são capazes de ver coisas tão óbvias, né? Eu fico pensando assim, essa batalha da gente pela legalização da maconha, eu queria, inclusive, que você contasse como é que você chegou até a maconha, mas essa batalha nossa pela legalização da maconha passa de uma portina de fumaça. O grande problema nisso aí, para variar, o responsável por isso é o capital, né? Porque onde é que vai o dinheiro do narcotráfico? Vai para os bancos, vai para as instituições financeiras, vai... Eles não querem perder esse dinheiro do narcotráfico. E se legalizar, esse dinheiro do narcotráfico vai sumir. Eu acho que para qualquer pessoa, é aquela questão que a gente fala, né? Se você tem um mínimo de crítica e consegue ver as coisas, né? Eu trabalhei no Complexo da Maré, entendeu? E assim, é óbvio que aquele pessoal que você via na boca de fumo não é o dono do negócio, né? Não é o dono do negócio. Então, a gente, a sociedade, de uma maneira geral, legitima a violência contra o aviãozinho, o borra-bota que está ali, se matando, morrendo. Mas quem é dono desse negócio está muito bem obrigado. Morando em bons lugares, né? Muitos deles, a gente já tem indícios claros, né? Na própria política, defendendo seus interesses, inclusive, dentro da legislatura. Na igreja, né? Porque não é possível, né? Porque quantas igrejas estão encontrando agora com droga, arma, né? Na verdade, você desvia o foco, né? Quer dizer, a luta contra a droga, não é contra a droga. Você, na verdade, está legitimando um tipo de comércio que enriquece uns e mata outros, né? Essa é uma questão. Por outro lado, a questão da maconha... Para mim, como começou, foi com a doença da Maria José. Maria José foi diagnosticada com Parkinson em 2012 e ela fez um processo, assim, medicação, 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 medicação aumentando, medicação aumentando, ela piorando. E a gente começou a estudar e a começar a ver... Porque a gente tem esse mau hábito de estudar, né? Aí a gente começou a estudar e começar a ver que... O próprio tratamento do Parkinson era muito agressivo, com muitos efeitos colaterais e a medicação aumentando. E aí começamos a pesquisar, descobrimos que tinha uma... Começamos a procurar tratamentos holísticos e diferentes. E aí achamos a questão, ouvimos falar que estava tendo tratamento de Parkinson com maconha. Aí... Mas não conseguimos achar o fim da meada. Aí conseguiu... Um amigo nosso indicou uma palestra que ia ter na UFRJ. Era uma palestra da Virgínia, da Famacanados. Professora Virgínia Carvalho. Aí a gente se despencou para a UFRJ para assistir essa palestra, para ver se conseguia entender o caminho que seguia, onde a gente encontrava apoio. E lá nós encontramos o Daniel, a Márcia, uma série de pessoas da Abra Cannabis. E na semana seguinte já estávamos na consulta da Abra, né? E foi tudo assim, né? Tudo uma loucura, né? Porque... Obviamente que dentro de toda aquela minha formação conservadora, também estava esse olhar preconceituoso, né? E aí... A consulta da Abra não é fácil, o pessoal fuma lá dentro, é liberado, né? Não, não era nem isso, né? Quer dizer, para mim, eu disse assim, meu Deus do céu, como é que eu... Onde é que eu estou? O que vai... Que transformação toda é essa, né? Porque você começa também, de alguma forma, a dizer assim, meu Deus, em 20 anos tu mudou tanto, 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 né? Que é irreconhecível, né? Então, eu digo assim, mas não teve até coisa não. Eu falei com a minha mãe e meu pai, né? Eu disse, olha, nós descobrimos esse caminho aí e eu vou plantar. Aí a minha mãe, que é uma pessoa que sofreu muito de dores por causa do joelho, ela tem prótese nos dois joelhos, mas sofreu muito com dores. Aí ela perguntou para mim assim, tira a dor? Aí eu disse assim, tira. Ela disse, tira a dor, eu fumo, faço qualquer coisa, vai em frente. Quer dizer, não teve resistência na minha família, nada disso, entendeu? Eu tinha muita preocupação. Então, assim, foi assim, essa palestra da Virgínia foi em março, abril. Em junho eu estava fazendo curso de cultivo, em julho eu estava com a primeira planta, e em janeiro eu estava com a primeira colheita. Diga-se de passagem que é uma grande dedo verde você. É, diz o Pedro, né? De vez em quando dá umas coisas erradas, mas é natureza, né? É natureza, é a natureza, é a natureza. É ar, né? Mas aí uma coisa muito... Uma transformação, né? E de não fumante, porque eu nunca usei, né? Eu nunca usei maconha e hoje eu uso óleo. É, mas de não fumante, de nunca ter tido contato, de ser uma pessoa resistente à condição de plantadora e militante, né? A vida transforma, né? A gente se reinventa. A vida transforma. Mas é aquilo que eu estava falando, a vida ensina a gente e transforma a gente, se a gente quiser, né? Claro. Tem gente que prefere sofrer, prefere se trancar nos armários. Existem vários armários para a gente se trancar, né? Exatamente. E eu acho que isso é uma coisa que eu vejo, né? Muito claramente. Para mim, né? Que eu faço isso, né? A minha opção de vida foi sempre... De um determinado momento em diante, eu tenho muita clareza que o que importa para mim é a felicidade. É ser... Me sentir feliz e caminhar para coisas que eu acho que são... Que realizam. Quando a gente olha para você, é uma coisa que a gente sente que vem de dentro, que é uma coisa que você tem. Você é uma pessoa que a gente vê que está seguindo um caminho maravilhoso, que é o teu caminho, que está descobrindo um monte de coisa, que teve uma transformação enorme na sua vida. E a respeito do que você falou, de como a gente tem que fazer para modificar isso que está aí, porque é muito difícil discutir, E eu vou lembrar você de um grande pensador, uma grande pessoa, uma pessoa que eu sigo muito, que é o Boff, o Leonardo Boff. E o Leonardo Boff chega e fala uma pérola assim como... Você tem que ter amor por essa pessoa, com quem você não está conseguindo discutir. É quase uma coisa de Gandhi, né? A gente vai ter que descobrir dentro da gente, passar por cima. De uma série de sentimentos de ódio que a gente tem mesmo. E se a gente conseguir, quiser mudar essas pessoas, é só com amor. Porque com ódio a gente nunca vai conseguir mudar. É muito difícil dizer que a gente tem que amar o Eduardo Bolsonaro. Mas eu acho que é o caminho. Ainda não consegui chegar nesse grau de aperfeiçoamento humano. Mas o Boff é foda, né? Ah, Boff é, né? Essa é o meu... Eu tive uma frequência de igreja na juventude, né? Minha família tem uma ligação católica muito forte. Então, eu fui batizada, fiz primeira comunhão, me crismei. Quando casei, casei na igreja. Fiz toda a trajetória. Mas lá, por uns 20 e poucos anos, eu parei de frequentar a igreja. Eu frequentava e parei de frequentar. E parei de frequentar por um episódio, assim, muito claro, que me revoltou. Foi uma denúncia que fizeram. O padre tinha uma mulher e denunciaram o padre. E o padre era excelente. Eu fiquei revoltada com aquilo. Eu disse que bosta de cristão são esses aí que vão entregar o homem. Um homem bom, um padre bom desse. Não tem nada com isso. Mas eu já estava, assim, meio esquisita, né? Aí, larguei a igreja. Parei de frequentar. Aí, veio o Papa Francisco, né? Papa Francisco com esse outro tom, né? Não tinha vínculo nenhum com teologia da libertação. Porque, quando eu frequentei, não era essa a minha cabeça. E aí, com a doença da Maria José. Maria José frequentando Kardecista. E frequentava o Frei Luiz. Eu ia, levava o Frei Luiz. Porque o Frei Luiz é longe pra caramba, né? Aí, eu levava. Bebei muito a minha mãe lá. Impressionante aquele lugar. E aí, eu disse assim, gente, eu estou trazendo ela pra se cuidar na fé dela. Mas eu não... Eu me senti até espiritualizada ali. Mas, assim, não é o meu lugar. Aí, voltei. Aí, eu disse... E aí, já estava com esse negócio, né? De bicho, não sei o que lá. Já tinham uma ligação com São Francisco. Aí, descobri uma ordem franciscana secular. Eu disse assim, ah, vou? Vou nessa. Aí, fui fazer a formação. Me estrepei, né? De verde e amarelo, né? Porque cheguei lá nos franciscanos secular. Eles não deixam fazer minha formação por causa do meu casamento homoafetivo. E aí, eu não consigo fazer minha formação. E frequento, mas não consigo fazer minha formação. Achei genial, porque eles não deixam eu fazer minha formação. Porque eu tenho casamento homoafetivo. Mas eles não se incomodariam só com o meu divórcio. Aí, eu disse assim, eu não estou entendendo vocês. Quer dizer, o meu divórcio, que é quebra de um sacramento, pode. Eles estão me confundindo, entendeu? Agora, um casamento que eu tenho de 20 anos, esse é picaminoso. O meu casamento hétero durou um ano e sete meses. Então, assim, eu disse assim, eu não estou entendendo. E aí, estou brigando lá para fazer essa formação e comecei a estudar. Mas aí, nessa linha aí, fui para os franciscanos, aí fui para a teologia da libertação, BOF direto, né? BOF é maravilhoso, né? A minha filha, a Lina, quando ela nasceu, os pais da Silvia queriam que fosse batizada naquela igreja bonita da Lagoa. Eu falei, não, senhora. Minha filha não é cristã, católica. Minha filha, porque eu sou grilado com a igreja católica desde o galileu galilei. Você tem motivos de sobra para ser grilado. Aí, eu falei, não, não vai batizar, não vai. Foi uma, entendeu? Vietnã em casa. Até que um dia, eu falei assim, quando ela quiser, se ela quiser, ela vai ser batizada. E eu vou escolher a pessoa para batizar. E aí, eu falei assim, agora eu quero batizar, pai, porque eu quero fazer primeira comunhão. Todo mundo faz, né? Com aquela coisa de vestido, aquela vela. Eu falei, tá bom, você vai fazer primeira comunhão, mas quem vai te batizar é o Leonardo Boff. Aí, todo mundo falou assim, não, você não acredita. Como é que você vai conseguir o Boff, não sei o quê. Cara, eu fui atrás do Leonardo. E, Leonardo, a única pessoa em que eu acredito é você para batizar a minha filha. Essa droga dessa igreja que te expulsou, entendeu? Não vai batizar a minha filha. Ele falou, claro, petralha, com maior prazer. E aí, viemos e batizamos ela aqui no sítio. Aqui onde eu moro hoje, depois de 30 anos, batizamos ela aqui. Nesse sítio, nesse riozinho aqui. E foi o Leonardo Boff que batizou. Mas eu acho que é isso que você estava falando antes, né? Que a gente puxou esse papo daí, né? Não há saída sem o amor. E eu acho que isso, né? Independente da igreja católica. Porque a igreja católica tem muita culpa no cartório e muita... E muita crítica que a gente pode fazer, né? Não é à toa que o Papa vive hoje uma pressão muito grande dos setores conservadores, né? Porque ele, de alguma forma, está mexendo em coisas que ninguém quer mexer. Coisa sagrada. Não, é um bode, mas assim... Essa coisa dele mexer com a estrutura, né? No sentido de se despir do caráter monárquico, né? Usar roupas simples, não ir para o Vaticano. Isso tudo incomoda. Porque a nata da igreja conservadora é nobiliárquica, né? Ela quer as vestes, o luxo, a vida do Fausto, né? Essas igrejas evangélicas pentecostais, essa universal e tal, é uma reação desigual e muito mais violenta em cima do que a igreja fez no passado, a igreja católica. Agora os católicos nervosos, né? Com essa dominação religiosa cultural. Mas foi uma dominação religiosa cultural que a gente exerceu, né? De forma, inclusive, perversa, no caso da América, de forma perversa com a colonização. Vendemos muitas absolvições. É muito grave a posição da igreja, né? Agora, se a gente esquece a instituição e pensa na fé e na religiosidade, né? Tá lá escrito, né? Sem amor não existe, né? Porque você não convence ninguém se você não convencer pelo coração. No fim do programa, a gente tem uma tradição. A gente sempre pergunta para o entrevistado, para quem ou para que você liga o foda-se? Para a gente perversa, que não gosta do nosso povo, da nossa cultura, a gente tem que ligar o foda-se e seguir. Eu acho que a gente... E aí vamos usar, né? Porque aí o pessoal fica nervoso, né? Vamos usar Paulo Freire, né? Esperançar. Vamos esperançar. A gente tem que ter esperança no futuro, mas com ação. A gente tem que atuar. A gente tem que fazer um trabalho miúdo. É trabalho miúdo mesmo, né? Eu acho que o Pedro sabe muito bem sobre trabalho miúdo. A gente lá na faculdade, assim, tem uma ampla... Muitos alunos estão nessa, entendeu? Acreditando nisso, que armar é bom, que o pastor diz o que tem que fazer e você obedece. Mas se a gente não estiver lá, não estiver acolhendo, não estiver falando outra linguagem, não estiver falando outras coisas, vão ouvir o quê? Só vão ouvir aquilo. Então a gente tem que falar. E eu acho que mais qualquer coisa... São Francisco dizia, tome muito cuidado com sua vida, porque pode ser ela o único evangelho que a pessoa lerá. Olha só! E isso eu acho que é muito importante. A gente tem que ter cuidado com a nossa vida, porque ela é exemplo. Muito obrigado. Fique com Deus. Você é uma luz para a gente. Um beijão, queridos. Esse foi o Moby Dick Show de hoje com Ana Santiago. Uma cachorreira, uma petista, uma militante LGBT. E o que mais, Pedro? Uma maconheira que não fuma. E uma maconheira que não fuma! É uma maconheira que não está anotando. É uma máquina que não fuma. A gente tem que ver. O que mais, Pedro?